Clash of Clans Dicas, visite agora! Esse é importado, né? Muito top! Esse vem de longe! Esse é único! E aí rapaziada? A gente vai fazer uma brincadeira com eles Aqui eles vão utilizar o baralho pra poder colocar o deck na mesa E a gente vai ver o que vai acontecer A gente só tirou as lendárias porque todo mundo aqui é pobre A gente não tem todo mundo pobre Também não temos a gente pra gemar, porque gemar é caro Olha que louco rapaziada, você é louco Da hora, hein? Vamos ver se eles vão dar sorte agora, né? E rapaziada, a gente gravou também pro canal do Nery Então pro Gustavo também a gente vai gravar Então vocês vão ver aí também Vídeos da galera jogando entre si E aí vai no canal deles também pra poder ver As batalhas deles também O Bruno tá mais perdido que segue em tiroteio Aí no canal do Bruno você tá vendo Eu contra o Gustavo, no do Gustavo Eu contra o Bruno E no meu o Bruno contra o Gustavo Você quer saber o resultado de tudo isso daqui? Passa no canal de todo mundo Tem uma playlist de cartas também Era isso Aê Bruno Será mais ou menos isso? Eu só não tinha lembrado a ordem Vai pega uma carta aí Agora a gente vai escolher ó O deck tem oito cartas A gente pega duas cartas Uma das cartas eu escolho pra mim A outra eu dou pra ele A gente fica assim, a gente forma o deck Pra jogar, pra batalhar no jogo mesmo depois É o famoso presente de amigos Aí ó, essa carta é pra você Gustavo Essa eu quero pra mim É muito legal com você Ó, ele escolheu, eu não vou olhar Ó o que eu... Eu peguei pra mim essa daqui E dei pra ele essa daqui ó Eu peguei pra mim esse daqui E dei pra ele essa daqui Nossa Caraca Mais um agora Interessante essa daqui hein Mesma coisa Sinto muito Gustavo, você fica com isso aqui Nossa, Nery Eu tô sendo muito legal com você Eu tô sendo muito legal com você Eu tô sendo muito legal Eu acho que ela só faz a festa da hora mano Que bom Que isso é legal Eu tô indo entre essas duas Olha mano, você é louco Eu acho que eu vou ficar... O cara só tá ficando carta boa mano Então Eu vou ficar com essa Eu vou ficar com essa Eu fui muito legal com Nery Aqui Gustavo Você vai querer me pegar Olha Você é louco Sua carta louca mano Ó Tó Acho que eu dei um azar Vocês vão ver lá no canal do Nery Eu acho que eu dei um azar em O que que eu pego? Eu pego essa E aqui vamos ver que... Nossa, eu sou muito legal Nery Você vai querer me beijar depois Olha Olha Eu só tô pegando carta boa Tchau Meu Deus Tô pensando aqui Tô na dúvida Tô na dúvida Vou pegar Isso aqui Você vai me agradecer muito Claro Vai mesmo Vai 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 Hashtag Quero só ver Hashtag chateado demais Essa vai ser uma boa batalha hein rapaziada Opa 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 que bagunça Nossa Nossa Assim ó É assim galera Olha o deck É isso aqui de presente Não tô triste Caraca Não tô triste Não tô triste Não tô triste Tem uns combos legais aí hein Completamente nada a ver É uma extravidade maluca Foi nada a ver? É Nossa ainda bem porque eu podia te dar uma estratégia muito boa na sua mão Porque eu tinha Vocês vão ver Agora sim rapaziada Agora é a hora da verdade Pode chamar pessoal? Pode chamar Vamos ver quem vai levar melhor Let it go Vamos ver se o Nery sabe escrever o nome do meu canal Nossa Eu sei escrever o seu nome O nome do seu canal não sei escrever Vamos lá ó Bom vamos lá Vamos lá Vamos descobrir o que Nery tem na mão O que será que vai rolar hein? Ah meu Deus Já tá mandando chuva de emoticon? Vai Ah você não vai começar? Pô Nery Aí não né Aí não Vai vamos lá Aqui a gente vai Esse daqui é o Bárbaro meio afeminado Que ele leva na traseira né E Tchau Brau Mata Pelo amor de deus Pelo amor de deus Pelo amor de deus Mata 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 Matou Muito obrigado Mas ele tirou muito mais dano da minha torre com as tropas dele Exatamente Mas vamos lá galera O jogo só acaba quando o jogo termina Nossa Falou O jogo só acaba quando o jogo termina 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 Vai esse daqui foi presente do Nery Nery Vai o golem lá na torre Ele explodir a explosão de bruxa Explosão bruxa Explosão bruxa Tá nada Vai 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 Vou perder a torre só com a explosão do Vai Boa Amigo Ah não Vou pegar Não vai Conseguiu escapar Agora tem que matar Price de alguma coisa Pelo amor de deus Ai mago Vai mago Já era o mago Tchau magui Tchau Foi um bom mago Foi um bom mago Vai Vamos lá Foi equilibrado agora tem uma igreja fazendo um lindo barulho E tal, eles tão comemorando a partida, tão anunciando que a gente tá jogando. Tão anunciando, exatamente. Vai, vamo lá, vamo lá. Double! Double L's cheating. Vai, agora é a hora da verdade. Vai, a piranha de rifle. Meu Deus, cê tá matando minha piranha de rifle, Nery. Boa. Não pode. Vai, vamo lá, vamo lá. Agora é a hora, hein. Porque o jogo só acaba quando o jogo termina. Aqui, vai logo 3G, isso aqui, trava eles. Aí, cara, eles tacam as coisas aqui, mas tem que tacar as coisas, entendeu? É assim que funciona. É assim que funciona. Meu Deus. Ai, meu Deus. Cê é louco. Carrega, carrega, carrega. Cudeu. Ah, não, cara, não. Fudeu. Tchau, Gustavo. Caiu. Ai, vamo lá, vamo lá. Tem muita tropa, cara. Nery quer me dar três coroas. Cê acha que pode? Não, eu falei isso. Pode uma coisa dessa. Desculpa, eu tava com a mão de frente da frente. Não, eu não quero tirar três coroas, né? Não, imagina. Meu Deus, cara. Nossa, agora deu treta, hein. Não. Cê é louco? Não. Hoje, não. Gustavo enxora. Tchau, Gustavo. Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Ainda não. Eu confio na minha torre. Vai, torre. Vai, torre. Vai, torre. Me diz. Muito obrigado, torre. Agora a gente tem bruxas ali em cima. Não sei o que elas tão fazendo. Não faz isso. Tá bem divertido essa partida. Ó, volta o cartas da Dama. Não faz isso. Não faz. Vai, vamo lá, vamo lá. Double Prince de novo. Vamo lá. Cê é louco. Olha o combo. Para de bater na minha piranha, pinho. Tá, vamo lá. Que a gente tem que atirar nas coisas, cara. Atira. Mata esse prince. Mata o príncipe. Gosto louco. Gosto louco. Gosto louco. Gosto louco. Aqui a gente vai atirar. Vamos louco. Vai levar virada, hein, Marcelo. Aqui a gente coloca a piranha, piranha de asa. Cê é louco. Porra toda agora. Vai. Aqui a gente coloca aqui pra... Ih, moleque, vai cair ali. Não vai cair nada aqui, não. Caraca, tem três minutos, velho. De verdade, não dá pra ganhar assim. Não dá pra ganhar assim? Você tava desesperado. Vai, vamo lá, vamo lá. O jogo só acaba quando o jogo termina. Caraca, eu falo isso dez vezes, velho. Ah, oi, Wilson. Vai virar meme do vídeo. Vai, vai. Vai, barba. Moral da história. O jogo termina e o jogo acaba. Vai, vai. Bate naquela torre. Bate na torre. Pelo amor de Deus. Falta pouco. Falta pouco. Subindo um bicho lá. Bicho lá. Vai. Bicho vai morrer, vai ter uma taca. Vai nada, vai nada. O jogo só acaba quando o jogo termina. É, é. Fala com a contagem, não é, velho. É, é verdade. Boa. Não, menino, vai. Mas não, 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 não. Pô. De virada é mais gostoso. Meu Deus. Rapaziada, pegou. Foi o tempo que eu aprendi a jogar com esse deck aqui. Foi bom. Apreendeu, pegou, achou de bola. Errei o Harry, cara. É isso aí. Rapaziada, o jogo só acaba. Muito louco o jogo. Quando o jogo termina. É, fica dezesse uma sexta vez. Ou como eu falei, o jogo só acaba quando o Gustavo perde. Valeu, rapaziada. Obrigadão que viu aí. Dá uma passada no canal do Nery e do Gustavo lá. Tem umas batalhas muito top. É nóis. Fui. Valeu, pessoal. Tchau. 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 Tchau.